Meus nobres amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal da loja Armazém do Acordeon Primeiro vamos abrir o abafador né, senão não sai o som Pessoal, essa é uma Todeskine, um clássico dos anos 60 né, ela é a selo amarelo, terça de voz É a famosa dente de coelho, cuidado para você não misturar, tem a dente de coelho 80 baixos e tem a dente de coelho 120 baixos Que é essa aqui ó, esse aqui é um instrumento maior né, bem maior do que a dente de coelho 80 baixos Eu tenho a dente de coelho 80 baixos aqui na lojas também, mas é bem inferior do que essa A 80 baixos tem 37 teclas no teclado, essa aqui tem 41 A caixa dela é a mesma da Super 6, quem conhece a Super 6 Todeskine né, só para você ter uma referência melhor A caixa é a mesma da Super 6, porém algumas características inferiores né, tipo a máquina de registro Essa aqui só tem dois timbres, enquanto a Super 6 tem sete timbres A Super 6 tem dois timbres nos baixos, essa aqui só tem um e ela vem no natural, ela não tem registro nos baixos Ela já vem direto já registrado no master nos baixos tá, e aqui só tem o natural e o violinho Ainda bem que é os dois timbres que mais toca né, que é o natural e o violinho ó, tá, ajuda bem Pessoal, é uma cordão toda original, toda original, o fole dela, tampa, teclado, a mala dela pessoal é a original dela aqui ó Vai para vocês verem a malinha dela, essa mala ela chegou não estava bonita assim não, sabe Eu que, ela estava toda amarelada de sujeira né, do tempo Eu peguei ela de cor aqui no dia que ela chegou com a mangueira e uma bucha, dei uma lavada boa nela Desencardiei ela, depois dei uma revitalizada nela e ficou bonitinha Eu convido você a acessar o site da loja, porque lá, aqui eu sempre estou recomendando Acesse o site da loja, tem gente que fica me pedindo foto Ah, o Silvio, manda mais foto dela aí para mim, pessoal, não tem jeito de eu mandar foto melhor do que as que tem no anúncio dela aqui Aqui tem, no site da loja, eu sempre recomendo, porque aqui tem mais fotos Tá no LX, tá no Mercado Livre Mas por que no site da loja? Porque no site da nossa loja, tem mais fotos, tá, tem umas fotos bacanas lá, tá Tem valor, valor de prestação, ah, Silvio, quanto fica eu comprei ela em sete vezes Tá lá o valor das prestações, em dez vezes, em doze vezes, tudo na primeira página do anúncio Não só dessa, mas de todas que está anunciada no nosso site, tá Pessoal, então vai na mala, ó, mala original Detalhe, quem quiser bag, quem gostar de bag, tem que entrar em contato comigo Tem bag aqui na loja também, tá Pessoal, vamos lá fazer uns arranjos aqui Eu não sei tocar nada, sempre comento Não tenta copiar nada de mim Na hora que eu estou fazendo esses arranjos aqui, porque não sai nada Isso aqui é só boa vontade pra vocês ouvirem o timbre de voz que tem o instrumento Eu acho que é interessante O comprador, normalmente, 90% das nossas vendas é online, é pela internet A pessoa tem que... é bom quando a pessoa pode experimentar, colocar no colo, né Mas como eu não posso levar ela pra todos os interessados E nem todos podem vir aqui na loja, porque tem gente do Pernambuco, do Rio Grande do Sul De Rondônia Fica inviável, né Tem gente que veio, esse dia mesmo Um rapaz de carro, de Fortaleza, aqui em Uberlândia Porque dizia que não anda de avião e não comprava sem experimentar Tudo bem, as portas estão abertas, né Mas aí veio e comprou justamente a que ele estava interessado Levou, ficou satisfeito Já veio gente de carro, de Maceió, aqui Já veio gente de avião, de Recife, aqui Porque tem gente que não confia É um direito da pessoa, né Eu concordo também com algumas pessoas Às vezes não me conhecem, né Ah, como é que esse cara é esse? Será que ele é honesto? Olha, pessoal, eu tenho 31 anos que eu vendo o Acordeon aqui em Uberlândia No mesmo endereço Estou no mesmo lugar Moro no mesmo lugar, 31 anos Não só em Uberlândia, mas na região aqui Ribeirão Preto, Beraba, Patos de Minas Catalão, Itumbiara, Ituiutaba Aqui todo mundo me conhece, sabe Sanfoneiro aqui do Vitor e Léo Do Bruno e Marrone Graças a Deus todo mundo me conhece, tá Pessoal, vamos lá Vou fazer uns arranjinhos aqui Só pra vocês ouvirem o timbre, né Que acredito que aquilo que eu estava voltando a falar É interessante Pra quem quer comprar O que é que eu estava voltando a falar Pessoal, afinação, conferir tudo O ponto das palhetas, as vozes bem solta Não bate o sapatilhamento O teclado não é raso e não é fundo É como se tivesse Saído da fábrica agora Alinhadíssimo, é o teclado Que se fala em marfim, né É aquele amarelinho riscadinho O original dela Vou tentar aproximar Não sei se dá pra vocês enxergar É aquele amarelinho riscadinho, né Às vezes na câmera aí não consegue Visualizar direito Pessoal, ó Eu toquei no natural Nem uma voz presa, entupida Nada, nada, tá Ó, violinha É aquele amarelinho riscadinho Só esse aqui da mão de quem sabe tocar Até a cordeão brilha mais, tá Esse é o violino, né Normalmente as músicas do trio Palhada Dura Quase todas foram gravadas nesse timbre aqui, ó Ixi, Maria É pra vocês ouvirem, né Bem bacana o som dela Teclado médio Não é raso Não é fundo Pessoal, tem seu desgaste natural do tempo, tá Não é um acordeão novo Essa aqui é a selo amarelo Ó, vou mostrar a parte dos baixos dela aqui E depois eu vou mostrar a parte de trás dela Essa aqui eu não vou mudar registro porque não tem, né Então, pessoal É um acordeão assim mais limitado, né Vamos dizer assim Esse aqui é pra pessoa tocar em casa Fazer um barulho em casa Não é um acordeão apropriado pra você fazer show Gravar em estúdio Não, nada disso É um acordeão que tem suas limitações, né Ela é em terça de voz no teclado E quarta de voz nos baixos É, tem apenas dois timbres O violinho natural É, eu pesei ela, pessoal Ela pesa oito quilos e setecentas gramas Quase oito quilos e oitocentos, tá Pesei ela agora Vou medir o teclado dela aqui pra vocês Só pra vocês conferirem e ver que é o mesmo tamanho da Super 6 Aí, ó Quarenta e sete de tecla a tecla E cinquenta e alguma coisa Cinquenta ponto três bruto, tá Oito quilos, oito quilos e oitocentos Não, é, oito quilos e oitocentos Ela pesou oito quilos, setecentos e oitenta e alguma coisa Quase oito quilos e oitocentos Oito quilos e setecentos e oitenta Tô confundindo Oito quilos e setecentos e oitenta Quase oito quilos e novecentos Quase oito quilos e... Eita Oito quilos e setecentos e oitenta Quase oito quilos e oitocentos Me perdoa, pessoal Até a hora que eu confundo Eu tenho um cachorrinho aqui na minha frente Tirando minha atenção Pessoal, vamos lá? Aqui, ó Vou mostrar a parte de trás Vocês viram que eu toquei nela? Eu fiz esse barulhinho Nem tirei, nem abri o fecho de baixo dela, ó O fecho de baixo ficou trancado Ficou fechado Pessoal, essa cordão já foi eletrificada Eu comprei ela, a pessoa tirou a cápsula dela Mas a entrada do PIMP10 ficou aqui, ó Então, se você quiser eletrificar ela A entrada já tá aqui, já, ó Só colocar a cápsula Tranquilo? Pessoal, aqui, ó Esse protetor também foi eu que coloquei nela Coloquei hoje Protetor novo Aí, ó a parte de trás do instrumento Tá bem brilhosa, né? Como dizia meu avô Eu dei uma polida nela Ela é a selo amarelo, né? Tá o selo aqui, ó Ela é fabricada entre 1966 a 1971, né? Durante esses cinco anos aí De 66 a 71 foram fabricados as selos amarelo, né? É, pessoal O valor dela tá no próprio título do vídeo aí, tá? Entre parênteses As pessoas às vezes me adicionam no zap Que às vezes não consegue acessar o site da loja Ah, qual que é o valor? Aí todas eu disponibilizo o valor no próprio título do vídeo aí, entre parênteses Se você visualizar a palavra vendida, ó Já foi vendida, tá? Eu não tiro o vídeo do YouTube Ele continua aí Só que com o nome no título Entre parênteses Vendida Aí não precisa perguntar Porque já foi embora, né? Agora, se você ver o valor aí no título Ela tá aqui na loja, tá? Então tá aqui, pessoal Enviamos pra todo o Brasil O frete grátis pra quem faz TED ou Pix Medi o teclado, né? Deu 40 e 50 e alguma coisa bruto 48, né? Se não me engano 47 de tecla a tecla Visitas na loja, pessoal Sempre eu comento aqui Pra visitar a loja, pra vir aqui Tem que me ligar primeiro Eu tenho algumas restrições Eu tenho uma política de segurança Só vem na minha loja quem eu conheço Ou quem tem alguém que possa me dar informação Eu não tenho loja com porta aberta pra rua Direto pra rua, sabe? Aquela loja que você abre 8 horas da manhã e fecha às 6 da tarde Não, a minha loja fica dentro da minha casa Então eu não recebo pessoas que eu peço perdão De joelhos Algumas pessoas que provavelmente são gente boas Mas é aquele ditado popular, né? Os inocentes acabam pagando pelos pecadores Como a minha loja fica dentro da minha casa Eu tenho essa restrição Com informação aqui em Uberlândia Na região, todo mundo me conhece Mas me liga Me liga Que às vezes eu tenho um plano B Dependendo da situação Eu deixo a pessoa E eu passo o endereço também, tá? Mas assim, ah, esses dias tinha um rapaz de Ribeirão Preto Na minha loja No endereço da minha loja O endereço que tá no site também Não é o endereço da minha casa, tá? Só pra ficar bem claro O endereço que tá no rodapé do site É uma casa minha Mas a pessoa que mora lá Nem sabe que eu trabalho com acordeão A pessoa veio de fora Quatro homens dentro de um carro Com vidro escuro Eu peguei uma moto minha Fui lá Passei lá na porta Não podia nem Precisava nem estar contando isso aqui Mas passei quatro marmanjos Dentro de um carro Poderia ser gente boa? Poderia Mas num vidro escuro Ai, não dá pra ver direito as pessoas Placa de fora Eu sozinho aqui na minha casa Não posso receber, infelizmente Pedi perdão Ah, mas você não tem as acordeões? Tenho, mas sem informação não dá Então, pessoal Fica registrado Então, se quiser fazer visita Me liga Ou Sem informação E eu perco venda, né? Bem claro assim Porque às vezes eu perco venda Porque às vezes a pessoa é gente boa Mas Às vezes ele não fala aquilo que eu quero ouvir Ele não tem ninguém Ele mora em Uberlândia Mas ele não fala que não conhece nenhum sanfoneiro Mora em Uberaba Mora em Catalão Mora em Patos de Minas Amigo, difícil Pessoal Quem levar pra casa Leva uma belíssima acordeão Tá? Toda perfeita Toda original Tem seu desgaste natural do tempo Não é um instrumento novo Mas tá perfeita Afinação Pressão de fole Tá? Tô à disposição de todos Quem quiser Tá me ligando Estou à disposição Grande abraço Tchau! 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 Tchau!